Bom dia, gente. Para quem não conhece, eu sou carioca, um carioca no Nordeste, né? E eu vim aqui filmar mais um acidente na BR-316. Esse caminhão, eu vou mostrar para vocês o que eu ia mesmo. Ele entrou dentro do mato, vindo de Caxias em direção a Timon. Graças a Deus não aconteceu nada com o motorista. O motorista está bem. E é isso aí, gente. Foi só dano de material, mas eu vou mostrar aqui para vocês, valeu? Aí, gente, como é que ficou estado o caminhão? Desceu mesmo, já rasguei. Pelo visto, ele vinha sentido Caxias, desceu por aqui. Desceu aqui. E aqui, ele foi batendo a água. Olha, gente, aqui é bem alto. Vou descer aqui para mostrar para vocês como é que é. Aqui, olha, tem uma água aqui, olha. Se mais um pouquinho ele cair dentro dessa água. Desceu. Olha, gente. Olha o estado do caminhão. Rapaz, arregaçou tudo. Estou passando aqui, gente. Não repara que eu estou passando aqui por dentro de uma grota aqui para mostrar para vocês aqui. Aí, gente. O pessoal já descarregou ele todinho. Olha aí, gente. Gente, graças a Deus o motorista não morreu. Não aconteceu nada com ele. Olha aí, gente. O prejuízo que deu aqui. Isso aqui é tudo papel. Gente, e aqui, olha. Não sei se dá para vocês verem, mas tem uma cobra bem ali. Eu acho que não dá para feijer, não. Porque ela é... Ela é quase da cor da madeira. Mas é uma jiboia. Bem ali em cima. Aí, gente. O motorista aqui, graças a Deus, não aconteceu nada com ele. Apesar de muito prejuízo. Mas graças a Deus não aconteceu nada. E aí, gente. Agora... O guincho vai puxar o caminhão. Está descendo ali, olha. Vai quebrando ali na nave. O bicho, olha lá quebrando na pedra ali na pedra. Olha a maçã toda. Olha a maçã toda. O bicho, olha lá. O bicho, olha lá. A maçã toda. Olha a maçã toda. Vou fazer ele todinho agora Aí gente, mais uma tentativa Agora está vindo Agora está subindo Já deu certo Agora está subindo Agora pode mesmo Não tem aquela cira que está rodando lá Não é pode Não, agora está Estão só saindo Agora está subindo Agora vai Olha Olha O pessoal Está quieto Está quieto Não sei se está para vocês Vem Olha Vamos chegando por aqui Olha 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 Olha